O que é o escritório de arquitetura? A construção dessa norma, desse manual ou desses manuais podem ser mais de um quando você tem, por exemplo, modelagem de arquitetura, você tem modelagem de estrutura, você tem modelagem de instalações, você tem orçamento de obra, planejamento, quase sempre você cria um caderno para cada uma dessas ações. Exemplo, chegou um funcionário novo, seja ele estagiário ou coordenador da LOC, olha, está aqui, lê esse manual de ponta a ponta, depois você vai receber um treinamento de 4 horas para que você entenda na prática os pontos mais críticos aqui do manual e ele começa a trabalhar na semana seguinte maravilhosamente bem dentro daquele modelo. Ou então, construtoras e governo diz assim para os seus prestadores de serviço, eu quero o projeto dessa forma, tem que ser assim, tem que usar esse arquivo, esse arquivo, essa família tem que ser usada assim, assada, cozida. Isso é dito aqui, olha, irmãozinho, normas, né, manuais de normas técnicas ou qualquer um outro nome, variação disso que você queira e precise estabelecer para que você possa pautar o seu modelo 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, tá legal? Para que quando você, governo e construtora, quase essencialmente, quase sempre, tá, na hora de receber os seus modelos, ó, eu te pedi segundo esse manual, está tudo certinho? No final tem um checklist, posso fazer? Posso mandar para o meu coordenador analisar? Ok, aí você faz isso aí. Então, esse trabalho é um trabalho que leva o tempo que levar a implantação, mais uma vez, isso é construído desde, nasce lá na construção do escopo, né? O manual, na verdade, é desenvolvido para atender o escopo, é quase o escopo, mas não é o escopo, tá? O documento de escopo é diferente do manual, mas tem muita coisa dentro do manual do escopo, ok? E vice-versa, fechou? Então, isso aí é fundamental, tá certo? Dá um trabalho de edição, dá um trabalho de revisão, precisa ser revisado várias vezes, depois de um certo tempo ele sai da nossa mão e vai para a mão de quem? De quem? BIM Manager, ok? Ele que vai cuidar da atualização desse caderno ou desse manual de normas técnicas de modelagem BIM. Esse modelo é essencial para que haja um registro e uma continuidade daquela metodologia, daquele conceito passando de mão para mão, de equipe para equipe, de grupo para grupo, e vai se aperfeiçoando no decorrer do tempo, ok? Não abra mão da construção desse manual e ele é muito importante em qualquer processo de implantação, seja feito conosco, seja feito com qualquer outro colega ou empresa, a construção do guia ou norma técnica de modelagem é muito importante, ok? E aí E aí Abertura